Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de ontem, Jesus saiu do território da Terra Santa e foi para o Norte, atual território do Líbano, agora Jesus entra mais para o continente e vai para o território da Decápole, atualmente é a Síria, Jordânia, mais Jordânia do que Síria, mas não sabemos em que ponto exato Jesus se encontrava e ali Ele faz a cura do surdo mudo ou de um surdo que tinha dificuldade de falar. Essa cura do surdo mudo é muito importante para nós porque ela nos remete exatamente a uma necessidade espiritual nossa que a Igreja confirma através do rito do nosso batismo. Todos nós fomos batizados e depois de batizados, o sacerdote então põe as mãos, traçando um sinal nos nossos ouvidos, batizados na nossa boca, imitando os gestos de Jesus nesse Evangelho em que Ele dá a ordem é fatá, abre-te, essa realidade do abre-te é um rito do nosso batismo, mas ao mesmo tempo é também uma realidade da vida espiritual, veja só, vamos notar aqui uma coisa, quando Jesus chegou lá, o surdo mudo foi trazido até Ele, trouxeram um homem surdo mudo, um homem surdo que falava com dificuldade, pedindo a Jesus que impusesse a mão. Interessante que o pedido não foi feito pelo próprio surdo, Jesus então, que não quer intermediários, não quer terceirizar os relacionamentos, Jesus afasta-se com o homem para fora da multidão e aqui está o ponto central, o ponto de encontro pessoal, veja, por mais que você tenha sido batizado quando era criança, você precisa agora ter o seu encontro com Jesus e o seu encontro com Jesus se dá de uma maneira muito simples, porém muito profunda e muito verdadeira, a primeira realidade é esta capacidade de ouvir a Palavra de Deus, vejam, a gente ouve a Palavra de Deus, se você está aqui assistindo a sua homilia, é exatamente porque você está interessado em ouvir a Palavra de Deus, o negócio é que a gente ouve a Palavra de Deus uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, a gente vai ouvindo, mas você vê que aquele ouvir é um ouvir periférico, está na periferia do nosso ser, nossa realidade ainda muito animal, digamos assim, você está ouvindo, mas ouvindo somente com o cérebro, o cérebro que eu falo aqui é o órgão mesmo, é físico, corporal, precisa cair a ficha, ou seja, precisa do cérebro ir para a alma, como a gente diz, a coisa precisa calar no nosso coração, essa é a realidade que precisa acontecer com a Deus conosco, nós precisamos interiorizar essa Palavra e isso aí se dá somente através de um fenômeno chamado oração, mesmo que aconteça enquanto uma pessoa prega, se algo se iluminou dentro de você, é porque você mesmo durante a pregação está num relacionamento orante com Jesus, você pode estar no meio de uma multidão, mas você está sozinho com Ele e aquilo falou com você, aquilo alimentou você, você ouviu aquela Palavra cem vezes, mas na vez cento e uma você enxerga, meu Deus, o que foi? Deus me ama, mas você não sabia disso? Sabia, mas agora eu sei, ou seja, agora brilhou, caiu a ficha, ou seja, antes estavam somente no cérebro, agora vai para a alma, é fatá, se abriu, agora você pode proclamar e pode testemunhar a Palavra de Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.